Estava aqui admirando o Rio Negro e pensando, hoje, dia mundial do meio ambiente. E a gente precisa lembrar dos nossos igarapés, lembrar um pouco, igarapé do Franco, Mindum e outros tantos que morreram calados. Infelizmente temos pouquíssimas políticas públicas, mas nem só da prefeitura é a culpa. Nós também precisamos fazer a nossa parte e, principalmente, denuncie quem contamina ainda mais nossos igarapés. Há dois anos atrás estive no igarapé, no Água Branca, também a água do igarapé. E hoje ele luta para continuar vivo. Em dois anos, o que foi feito ao redor dele tem matado cada dia mais um povo. Nesse dia tão importante de conscientização, vamos fazer a nossa parte e denunciar aqueles que destroem o nosso meio ambiente. Bora pra cima.